Noite de paz Entre os astros que espargem a luz Dela indicando o menino Jesus Brilha a estrela da paz Brilha a estrela da paz Noite de paz Noite de amor Ouve o fiel pastor Coros celestes que cantam a paz Que nesta noite sublime nos traz O nosso bom Redentor O nosso bom Redentor O nosso bom Redentor O nosso bom Redentor Noite de paz Noite de amor Oh, que belo resplendor Cairá no rosto do meigo Jesus E no presépio do mundo a luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Pairá no rosto do meigo Jesus E no presépio do mundo a luz Astro de eterno fulgor 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 Obrigado.